Se você já assistiu ao filme de Miraculous, Ladybug com certeza percebeu grandes diferenças entre a série e o filme. Mas será que seus olhos conseguiram acompanhar todos os detalhes e curiosidades? Tenho certeza que não, já que há muita coisa. Por isso, hoje estou trazendo 18 curiosidades do filme que ninguém sabia. Então continua comigo, pois esse é o meu desenho favorito. Vimos que algumas coisas são diferentes no filme do que são na série. E logo no início, o Mestre Fu conta que o Miraculous da Borboleta usa apenas emoções de raiva para transformar suas vítimas. Durante as 5 temporadas da série, vimos akumatizações por diversas emoções. Raiva, tristeza, estresse, nervosismo. Mas no filme, todas as transformações que vimos realmente tinham a ver com raiva. Seja a raiva da separação, a raiva da prisão ou a raiva do próprio Rocky Moth em nunca vencer. Se realmente for assim, então naquele universo o Miraculous da Borboleta realmente deve ser usado apenas por motivos malignos. O design usado nas irmãs Emily e Amelie, pelo menos na série animada, sempre foi muito comparado ao da rainha Elsa de Frozen. Inclusive no episódio Félix, Amelie faz uma entrada muito parecida com a da personagem da Disney. Já no filme, ao andar por seu ateliê, Gabriel se depara com um lindo vestido azul e imagina sua falecida esposa usando aquela roupa. Agora, foi só eu! Ou vocês também notaram que eles parecem muito com os vestidos que Elsa costuma usar? Quando Gabriel encontra Nathalie e entra no hotel, ele faz algumas críticas que também podem ser entendidas como sugestão para algumas estilistas. A cena é muito parecida com uma cena do filme Cruella, quando a baronesa, uma estilista tão famosa no seu universo quanto Gabriel em Miraculous, faz algo semelhante, ordenando que o modelo seja reajustado por uma estilista. Novamente, na primeira canção de Marinette, numa cena fantasiosa, ela começa a subir degraus que são representados pelas páginas do seu diário. Entre inúmeros desenhos, há uma mulher loira com um vestido rosa que é extremamente parecida com a Aurora. Nossa bela adormecida, talvez tenha sido inspiração para a azulada. Quando Nino passa em alta velocidade no skate por Marinette, ele, na verdade, está reinterpretando uma cena da abertura do desenho, onde a garota tropeça num gato e cai no chão, e a Chloe passa por ela rindo. Porém, no filme é muito pior, pois ela é empurrada por Nino e cai para cima de Chloe derrubando uma gota de café na camisa dela, e quase leva uma surra da Iquinha, uma referência ao próprio desenho. O filme faz uma crítica a como as pessoas se comportam hoje em dia. Chloe estava pronta para acabar com a Marinette por causa de sua camisa suja, mas graças à Alia, que estava filmando, a loira desistiu e foi embora, só para não ficar mal falada. E aquele foi um retrato de como as coisas são hoje em dia. Por medo de ser julgada pela internet, não é apenas fingiu fazer outras coisas? Há uma cena onde o Cat Noir provocando Ladybug acaba lutando com ela. Não é luta real ou com a intenção de ferir, apenas é para se conhecerem mais. E ao final dela, a Ladybug acaba ficando entre a parede e quase rola um beijo. Essa cena parece ser uma referência direta a uma das primeiras artes promocionais do desenho de Miraculous Ladybug. Uma frase que se repete duas vezes no filme é Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Na primeira vez, ela é dita pelo Mestre Fu, já na segunda vez, ela aparece esculpida em uma pedra. Essa frase é dos tempos antigos e foi escrita em tratados religiosos e bíblicos, que dizem sobre a bondade humana. Quando o Tiki canta para a Marinette para convencê-la a virar o Ladybug, a cena acontece num cenário imaginário e fantasioso. Mas esse cenário nada mais é do que o livro de feitiços. Podemos ver algumas letras que parecem ser egípcias, mas outros símbolos que são bem semelhantes às páginas que conhecemos do livro. Mas essa foi a única vez do filme que o livro apareceu. Nem sequer falaram nada sobre ele. Sabemos que muitos akumatizados de Miraculous possuem alguma referência a mitos ou lendas. E no filme não foi diferente. O primeiro akumatizado, o Gárgula, tem um significado por sua transformação. Ao que percebemos, ele foi um homem que estava para se casar e recebeu a notícia de que sua amada não tinha mais interesse por ele. Ela tinha certa culpa na consciência e os Gárgulas foram planejados justamente com o intuito de afastar pessoas com pês na consciência. Além disso, as Gárgulas são construções típicas de igrejas e uma igreja foi exatamente o lugar onde o akumatizado atacou primeiramente. E nunca vimos nenhuma igreja em nenhum episódio da série. Que coincidência, não? Um detalhe sobre as akumatizações do filme é que elas não precisam de um objeto específico. Na série, vimos que todas as akumatizações são feitas através de um objeto que precisa ser destruído pelo Ladybug e capturado o Akuma. Mas no filme não é assim. Os akumats apenas entram dentro da pessoa que é o alvo e a transforma no vilão da vez. A akumatizada Magician, que tem poderes mágicos, recebeu um certo destaque no filme. E o que mais foi interessante sobre ela é que apesar de ser quase muda, seus poderes mágicos são muito parecidos com os poderes do Doutor Estranho da Marvel. A forma como ela lança os poderes, a cor e o que pode fazer é bem semelhante aos feitiços do Mago Supremo. Além disso, a forma como ela voa pela cidade em cima daquela plataforma circular é idêntica ao Super Choque, um ícone entre os heróis. O gorila não existe no filme. Alguns personagens que conhecemos não aparecem nem de relance em nenhuma cena. Mas o que tudo indica, o gorila não existe lá. Pelo menos, não como guarda-costas. Adrien nunca está acompanhado e quando Gabriel vai encontrar Nathalie, ele sai do carro que é muito tecnológico, mas não há motorista. Assim, não existe nenhum segurança ou motorista da família Grest. Depois de derrotarem os vilões no parque e se tornarem oficialmente heróis de Paris, temos uma passagem bem rápida sobre alguns akumatizados derrotados. Tivemos um homem croissant, uma espécie de homem bolha misturado com o Dr. Frank Stein e um corcunda de Notre Dame. O corcunda é uma lenda típica que se originou na França. Tivemos um merchandising no filme. Para quem não sabe, merchandising é quando uma marca patrocina algum filme e em troca aparece em alguma cena do filme. Geralmente acontece muito com a Coca-Cola, mas no filme tivemos a nossa dupla de heróis fazendo a divulgação de um carro vermelho e um preto da Volkswagen, uma marca conhecida mundialmente por seus automóveis. Em uma das cenas finais, após o Rock Moth ser detido, Marinette volta para casa e abraça seus pais. Mas não dá para ver o visual da padaria e está escrito Dupin. D-U-P-I-N. Semelhante ao sobrenome da Marinette, que bem, se escreve diferente. É Dupin. D-U-P-A-I-N. Tivemos um erro de produção. Ou seu nome foi alterado? E o que dizer da Marinette que virou a Elsa de Frozen? Fez uma cantoria durante todo o filme. Mas ela cantando na varanda lembra bastante a princesa de Arendelle, cantando e acordando todo mundo da vizinhança em Frozen 2. Mas brincadeiras à parte, o ato final com a Joaninha reconstruindo toda a cidade parece também com os feitiços gelados da Elsa e como ela manipula seu poder. Quando Gatnoa apresenta o teatro a Luribug e a dedica uma canção, eles acabam caindo duas vezes juntos de mãos dadas. Essas cenas parecem uma referência direta ao filme Castelo no Céu, onde os personagens que são amantes caem do mesmo jeitinho. Essa cena já foi referenciada também no episódio Educação Mental de Steven Universo. Mas Steven e Connie também caem daquela forma. Vocês perceberam tudo isso? Deixem aí nos comentários qual curiosidade mais te fascinou. E se percebeu mais alguma coisa que não falei aqui no vídeo, também comenta aí. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!